Pir! Morre! Acabei de verский pra você!!! Huma Ai... Rarom gravar trabalho... Eu sempre te amei! Barbara, sai daqui! Eu sempre te amei! Aubame! Sai daqui! finder o 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 Eu sempre te amei, Butters. Obama, saia daqui. 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 Eu sempre te amei, Butters. Eu sempre te amei, Butters. Obama, saia daqui. Eu sempre te amei. Agora eu sempre te amei.